Estamos aqui no backstage, por trás dos bastidores. É assim que você grava um vídeo pro YouTube com alguém pra deixar o seu cabelo mais bonito, porque aparentemente eu não tenho mãos pra fazer a mesma coisa. Não, você tá com pomada? Eu tô com pomada na mão. Eu queimei hoje mais cedo. Oi, pessoal! Sejam bem-vindos a esse vídeo aqui no meu canal. Meu nome é Bianca, e hoje eu vou ensinar pra vocês como sobreviver à quarentena. Eu tô há 19 dias sem sair de casa, amanhã completam 20 dias sem pisar fora de casa, e eu tô lidando com isso de uma maneira que eu acho que tá sendo bem saudável. Então eu vou dar 7 dicas pra vocês de como sobreviver à quarentena do jeito que eu tô conseguindo sobreviver. A gente tá vivendo um período que eu acho que nenhum de nós nunca viveu, que é essa questão de ver o caos no mundo e não poder fazer nada sobre isso. O máximo que a gente pode fazer é ficar dentro de casa, e assim, só fazendo isso a gente já tá ajudando muita coisa. A gente sempre viu essas coisas em filme de pandemia, de apocalipse, mas a gente nunca achou que fosse viver isso de fato, e agora a gente tá vivendo de uma maneira bem diferente do que a gente imaginava. E o nosso papel como cidadão é ficar em casa. Isso pode parecer pequeno quando a gente compara com lutar com zumbis, ou então lutar com aliens que tão invadindo o planeta, mas é o que a gente tem pra fazer pra poder ajudar. E aquelas pessoas que trabalham na indústria médica, na indústria farmacêutica, na indústria alimentícia, tão fazendo um sacrifício enorme saindo de casa, se expondo ao vírus e potencialmente expondo outras pessoas ao vírus também, mas isso faz parte de viver em sociedade. O meu papel é ficar dentro de casa. Não tentar solucionar o problema do mundo inteiro, não tentar ficar obcecada com as notícias o tempo todo, o meu papel é ficar em casa. E como é que eu posso aproveitar isso da melhor maneira? Então a primeira dica é usar esse momento pra focar em si mesmo. Faça alguma coisa que você sempre quis fazer, mas nunca teve tempo. Porque o que a gente mais tem agora é tempo. Então a minha dica é aproveitar esse tempo pra fazer realmente o que você sempre quis fazer. E isso pode ser descansar, isso pode ser aprender uma coisa nova. Qualquer coisa que você sempre quis fazer e não teve tempo, agora você tem tempo. Uma coisa que eu tô fazendo é ouvir música, que era uma coisa que eu não tinha muito tempo de fazer antes, porque eu tava sempre ocupada fazendo alguma coisa. Então como agora eu tenho tempo de fazer nada, esse nada pra mim é ouvir música. A dica número 2 é fazer a cama e trocar de roupa todos os dias. Quando você faz isso, você sente que tá em controle da sua própria vida, que é uma coisa que a gente não tá tendo muito hoje em dia. Porque como o mundo todo tá passando por um momento super difícil, pelo menos quando eu faço a minha cama, quando eu boto a minha roupa, eu sinto que tem alguma coisa que eu consigo controlar, e isso é uma sensação muito boa. E também me dá uma energia positiva pro resto do dia, quando eu passo pelo meu quarto, eu vejo que ele tá arrumado, quando eu passo pelo espelho, eu vejo que eu não tô de pijama há três dias. Isso é muito uma coisa de sensação e pra mim ajuda bastante. A dica 3 é mexa o corpo. Isso pode ser exercício, alongamento, yoga, dança, ou então caminhar pela casa. Quando a gente fica 20 dias dentro de casa, o nosso percurso acaba sendo quarto, banheiro, cozinha, cama, sofá, e a gente não mexe muito os músculos fazendo isso. Então é importante não abandonar o seu corpo nessa jornada difícil, e simplesmente dar ele um pouco de atenção, um pouco de movimento, porque eu sei que ele vai gostar. A minha recomendação é fazer exercício uma hora ou duas horas depois da primeira refeição do dia. Você tem tempo de digerir, e você passa o resto do dia com uma energia mais positiva, uma vibe melhor, porque você se sente que já fez alguma coisa que sabe que faz bem pra si mesmo. E o seu dia vai fluir melhor também. A quarta dica é pra estabelecer horários mais ou menos definidos de alimentação. Eu tomo meu café da manhã entre 8 e 9 horas, almoço por volta de meio-dia e uma hora, faço um lanche da tarde entre 3 e 4, e janto entre 6, 6 e meia, 7 horas. Esses horários mais ou menos definidos me fazem com que eu não sinta fome ao longo do dia. Então eu não sinto a necessidade de ficar saltando a geladeira a cada 1 hora, a cada meia hora, porque eu acabei de comer, então eu tô satisfeito, até que já tá mais ou menos na hora da próxima refeição. E esses horários não precisam ser muito restritos. Se você se sentiu fome 2 horas depois de fazer a refeição anterior, tudo bem, pode fazer um lanche. Não precisa esperar aquelas 3 horas entre cada refeição. Relaxa e só come quando você estiver com fome. A quinta dica é beba água. No meu dia a dia eu acho um saco ficar bebendo água porque eu faço muito xixi. Mas, como eu tô em casa, isso não acaba sendo um problema tão grande assim. A minha sugestão é estabelecer uma meta diária de quantos litros você tem que beber de água por dia e seguir essa meta. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo uns sites que calculam mais ou menos quantos litros você deve beber. Eu acho que é com base no peso e na altura e talvez na idade. Ele te diz quantos litros você tem que beber. Eu sou em torno de 2 litros. Então eu sempre garanto que eu tô bebendo esses 2 litros todo dia pelo bem do meu próprio corpo que eu sei que ele precisa. A sexta dica talvez seja bem óbvia, mas é só converse com seus amigos. Isso pode ser no WhatsApp, videoconferência, vocês podem jogar jogos ou só ficar conversando mesmo. Esse contato com pessoas que não estão perto de você fisicamente ajuda a entender melhor a situação e a lidar melhor com isso. Porque as pessoas do outro lado da tela com quem você tá conversando também tão passando por situações semelhantes. Então você consegue relacionar a sua experiência com a experiência do outro. Isso te ajuda a criar uma empatia maior e você consegue entender melhor como você tá se sentindo também. E a sétima e última dica é válida pra quem não mora sozinho. Então pra quem mora com pessoas e tá passando por esse momento junto de outras pessoas. E essa dica é, tente achar alguma coisa em comum com essas pessoas. Que podem ser a sua família, seus colegas, que seja. Essas coisas em comuns podem ser maratonar uma série, ver um filme, cozinhar, fazer uma receita diferente, jogar. Você pode jogar stop ou aquele jogo do papel do quem sou eu, que são jogos que não precisam de equipamento e são super simples e divertidos. Ao tentar achar essas atividades, o tempo acaba passando mais rápido também, porque é uma maneira de entretenimento. E a questão social também. Você acaba matando dois coelhos com uma caja dada só. Nenhum coelho foi morto na produção desse vídeo. Nada contra coelhinhos, aqui a gente adora coelhinhos. Então essas foram as minhas sete dicas de como eu tô lidando com a quarentena. E talvez te ajude de algum jeito a lidar com a sua quarentena, porque é um momento difícil. Mas recapitulando, o que eu realmente quero frisar é a questão de tentar fazer dessa situação bem ruim o mais positiva possível. Tentar ver alguma parte, alguma coisa positiva, alguma coisa que você pode extrair dessa experiência pra melhorar a sua vida e a pessoa que você é. Então pra mim, a quarentena tá dando tempo de produzir esse vídeo, por exemplo. De criar conteúdo, que é uma coisa que eu sempre quis fazer, mas nunca tive tempo. E agora, eu tenho tempo. Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve aqui no canal e comenta como é que tá sendo a sua quarentena. Você tem alguma dica pra compartilhar com as pessoas que vão assistir? Ou até comigo? Eu adoraria saber qualquer dica, porque a gente tá precisando de muita dica nesse momento. E como nesse vídeo eu ensinei coisas pra vocês, no próximo vídeo eu vou aprender alguma coisa junto com vocês. Então se inscreve aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!